A situação, pelo menos desde que eu comecei a fazer ciência, acho que nunca esteve tão ruim. Está cada vez mais difícil conseguir bolsas de estudo para pós-graduandos. E aqui no Brasil a ciência é movida por pós-graduandos. Diferentemente dos países desenvolvidos, que são os pós-doutorandos, aqui são os pós-graduandos que levam a ciência. É mais difícil conseguir bolsas, mais difícil conseguir financiamento. E sem financiamento, realmente a ciência para na mesma hora e tudo fica gravemente comprometido. Olha, em mais de 50 anos trabalhando em ciência, eu te diria que esses últimos anos são desesperadores. Nós estamos atravessando uma crise da ciência que vai afetar o desenvolvimento econômico, ambiental e social deste país. Vai afetar profundamente. As universidades já estão à míngua. A ciência e tecnologia não é mais míngua, nem pão e água, talvez água. Porque não vai ter pão para todo mundo. A ciência brasileira está à beira de um desmonte. Devido a esse rebaixamento muito forte do orçamento, a gente corre o perigo de entrar num vácuo científico. Esse vácuo científico pode levar décadas para ser sanado, para ser remontado. Isso porque nós levamos décadas para montar. Nós ainda temos uma gordura para queimar enquanto os projetos continuarem. Mas se essa situação se perdurar, por exemplo, por mais dois anos, três anos, eu acho que vai começar a haver uma desmobilização. Os cientistas vão começar a pensar, ou vão para fora do país, ou vão começar a pensar em fazer outras coisas. Uma ciência mais barata, que é o que nós fazíamos na década de 70 e 80. E nós levamos um tempo enorme para atingir um patamar hoje, pelo menos em São Paulo, um patamar de nível mundial. E nós vamos voltar ao que nós éramos quando a gente era uma ciência de terceiro mundo. É por isso que não se economiza em investimento. Ciência não é gasto. Ciência é investimento. Por exemplo, se fala tanto em saúde, que é um fator extremamente importante, o que será a saúde do Brasil sem a ciência que o Brasil hoje usa, e que é praticamente imperceptível na sociedade, mas o que o Brasil produz uma ciência para a saúde, para materiais, para a energia. Sem essa ciência, nós vamos passar a ser novamente, completamente dependente dos países que produzem ciência. Certo? É isso que o Brasil quer. Alguém já disse, eu não estou procurando o autor dessa frase. Quem sabe você possa me ajudar. E a frase é mais ou menos isso aí. As nações que não valorizam a ciência servirão para carregar água e cortar lenha para as nações desenvolvidas. Não existe laboratório que tenha uma verba para pesquisa sem um estudante. Seja de mestrado, de doutorado, seja um pós-doutor. Jovens que pegam o bastão e saem correndo. É como uma corrida de revezamento. Sem dinheiro, não tem bolsa. Sem dinheiro, eu não posso pegar mais estudantes. Então, eu tenho uma descontinuidade no processo de formação de pessoas que pensam. E, quando isso acontece, o obscurantismo se instala. Na hora de recrutar novos alunos, se a gente vê que eles não têm chance de conseguir uma bolsa, por exemplo, da FAPESP, já de cara a gente tem que recusá-los. As bolsas do departamento, que são CAPES ou CNPq, elas não são em igual número de candidatos que nós temos. Existe um número muito maior de candidatos do que bolsas disponíveis. É possível que a nossa comunidade tenha crescido, isso é até positivo. Mas, certamente, agora vai diminuir. Certamente, agora vai encolher. Se a gente vem crescendo nos últimos anos, se essa política se consolidar e continuar e não se reverter, nós vamos perder, realmente vamos minguar, nós vamos realmente encolher. Não vai ter só um atraso, vai ter uma diminuição consistente de gente envolvida em ciência. Alunos, pesquisadores, técnicos, toda a equipe que participa da ciência. Recentemente, me dei até 2020 na universidade, porque se as coisas continuarem do jeito que vão, eu não tenho como continuar trabalhando. Só para você ter uma ideia, eu já parei de aceitar estudante, porque eu acho injusto aceitar, por exemplo, estudante de doutorado, que o prazo dele se encerraria em 2021, e eu não sei se eu vou ter condições de prover o que ele necessita para desenvolver uma dissertação ou tese, no caso de um aluno de doutorado. O desânimo acontece sim, mas a gente está combatendo, a gente não vai deixar isso acontecer. Agora, os novos, os que estão na graduação, esse é difícil, porque eles ainda não estão engajados. Então, novos alunos, vai ser muito mais difícil. Convencer os meus alunos a continuar a ciência, mesmo que ainda que eles estejam tão envolvidos no projeto deles, qual é a chance que eles têm de fazer? Qual é a chance que eu tenho de convencê-los que esse é o melhor trabalho no mundo? Vai ser difícil. Para mim, um reflexo mais drástico é que a gente está fadado a nunca pertencer a um mundo desenvolvido. Isso é bem claro para mim. Não existe chance de a gente voltar ao caminho do crescimento sem investimento em ciência. Eu não consigo imaginar nenhuma outra saída. Você vê que teve um corte de 44% do orçamento para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicação, que é uma grande desconsideração com a ciência. Essa é a verdade. E vem de um certo lugar de ignorância também. Porque a ciência, sem dúvida, é o aspecto mais importante de qualquer país, tanto para crescimento econômico, quanto para a qualidade de vida das pessoas, atrelada, obviamente, a uma educação de qualidade. Se você tem um povo educado e uma ciência forte, o seu país vai bem, como muitos países desenvolvidos mostram isso mantendo sua ciência forte. Se o Brasil quer crescer economicamente, ele deveria estar buscando produzir mais ciência, não cortar. As nações fazem opção do que elas querem ser quando cresceram. Ou como que elas fazem crescidas para se manterem na posição. E na minha humilde visão, a gente está fazendo toda vez a opção errada. Eu sou a própria velhinha de Taubaté, que eu continuo acreditando, lutando. Só vou parar quando eu morrer. E eu não espero morrer logo. Então, governo que fique atento. Porque a minha voz vai continuar gritando, contundente. Sou contra tudo o que vocês estão fazendo. Eu sou a própria velhinha de Taubaté, que eu sou a própria velhinha de Taubaté, que eu sou a 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 velhinha de Taubaté